Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, nem tudo são notícias boas com James Webb, né? James Webb, que é um instrumento extremamente complicado e está enfrentando um grande problema no espaço. Um dos modos de observação do seu instrumento do infravermelho médio não está funcionando como deveria e foi pausada as observações com ele. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Você está sabendo, né? Não vai ter lançamento mais do SLS dia 27. Já deram scrub nesse dia do SLS. Mas você pode passar lá na loja, na SpaceTodayStore.com e adquirir o seu kit do SLS para vir assistir com a gente quando tiver esse lançamento. Vamos esperar novas informações, mas segunda-feira temos aí o impacto da missão Dart no asteroide de Morphos. E vamos acompanhar ao vivo a partir das seis e meia da tarde. Então, conto com a presença de todos vocês aqui. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, né? Muitas notícias boas do James Webb. Só essa semana tivemos imagens espetaculares de Marte, de Netuno. Ele está observando Plutão. Agora acabei de ver aqui que ele já está observando Plutão de novo. imagens de galáxias, as primeiras galáxias, as estrelas mais distantes, galáxias, colisão de galáxias, anãs marrons, ou seja, tudo aí que você vem acompanhando sobre o James Webb. Mas nem tudo são notícias boas com o telescópio espacial James Webb. Isso mesmo. Por quê? Porque um dos seus instrumentos está apresentando problema em um dos modos de observação, né? Ou de operação. O James Webb, ele possui quatro instrumentos. Então é a NearCam, que é a câmera do infravermelho próximo. O Miri, que é o instrumento do infravermelho médio. Aí ele tem dois espectrógrafos poderosos, né? O Neers e o Neerspec. Cada instrumento desse não tem só uma maneira de ser utilizado. Existem modos de operação dele, modos que eles são usados ali para poder fazer as observações necessárias que os cientistas descrevem quando eles montam ali o projeto de observação. Se você somar tudo, são ali, dão 17 modos de operação. Um desses instrumentos, que é o Miri, que é o instrumento do infravermelho médio, que é aquele que trabalha extremamente frio, né? Sete graus acima do zero absoluto e tudo mais. Ele tem, só esse instrumento, ele tem quatro modos de operação. Quatro modos de operação desse instrumento. Que é o de imaginamento, que é a espectroscopia de média resolução, a espectroscopia de baixa resolução e a coronografia. Bem, imaginamento é fazer a imagem. Espectroscopia são aquelas de tirar o espectro. E a coronografia é aquela que ele tampa a luz da estrela. Aquela imagem que ele fez do exoplaneta orbitando uma estrela, imagem direta, ele fez usando o Miri com esse instrumento chamado de coronógrafo. Muito bem, entre esses instrumentos, o MRS, que é o Mid-Resolution Spectroscopy, ou seja, o instrumento de espectroscopia de resolução média, apresentou aí um problema. Isso mesmo, apresentou um problema lá no dia 24 de agosto, quando os técnicos estavam preparando para fazer observação, usando então o modo de espectroscopia de média resolução do Miri, a equipe detectou um problema com uma roda de grade ali. Ele tem, o James Webb, quando ele vai usar o filtro, ele tem uma roda de filtro que a gente chama. Mas não é essa roda de filtro que deu o problema. Eu vou colocar a imagem aí do equipamento que deu o problema. Essa roda, ela tem a função, basicamente, de selecionar os comprimentos de onda curtos, médios e longos. Durante o processo de configuração, né, você configura o telescópio, você indica para ele quais serão ali os modos que você vai usar, você tem que deixar tudo configurado, tudo certinho. Durante o processo de configuração, para fazer uma observação científica, o telescópio detectou um aumento de atrito no mecanismo, tipo, deu uma engripada no mecanismo. O que causou, então, o problema aí detectado pelos técnicos do James Webb. O problema é que deu essa engripada a 1.5 milhão de quilômetros da Terra. Não dá para ir lá alguém com um WD-40 jogar ali para desengripar essa roda, tá? Muito bem. Os técnicos fizeram uma verificação. Eles viram que está tudo bem com o resto do telescópio. Nada foi afetado. Nada, 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 tá? No dia 6 de setembro, a NASA convocou um conselho para fazer revisões de anomalias e aí eles estão trabalhando agora para ver o que eles vão fazer. Os outros três modos do MIRI estão funcionando bem. Então, o modo de imageamento, o modo de espectroscopia de baixa resolução e o coronógrafo estão funcionando bem. Todos os outros instrumentos do James Webb, a NIRCAN, o NIRIS e o NIRSPEC, também estão funcionando bem. Nada mais foi afetado. A única coisa que foi afetado foi esse modo de observação do MIRI. E aí, o que o pessoal fez, né? Pausou, né? Então, eles pausaram as observações feitas com esse modo de observação. Então, você pega lá aquela lista gigante de projetos que vão usar o James Webb. Ali naquela lista, você tem vários e vários instrumentos e modos, né? Então, o cara, quando ele vai fazer, Ah, vou fazer observação na nebulosa de Órion, por exemplo. Eu quero que ele gaste tantas horas observando com o espectrógrafo de baixa resolução, tantas horas com o de média, tantas horas fazendo imagem. Ele vai ali, ele deixa tudo descrito como que será aquele projeto que vai rodar no James Webb. Quando tiver usando a espectroscopia de média resolução, então, esse projeto, ele não vai ser executado. Beleza? Então, isso aí é uma coisa muito importante. O que a NASA diz é que toda a equipe é capaz de encontrar uma solução para o problema e retornar o telescópio ao modo de seu funcionamento total. Então, eles estão, nesse momento, trabalhando para tentar encontrar uma solução. É o famoso troubleshooting, que, aliás, ultimamente é uma palavra muito utilizada aí na NASA, né? Você pegar o SLS e tudo mais. Estão trabalhando nisso para ver o que pode acontecer e como que eles voltam a fazer o James Webb trabalhar aí completamente, de forma completa, sem problema nenhum, sem gripar nada, sem ter problema em absolutamente nada. Vamos aguardar, né? Enquanto isso, como eu falei, o que nós, assim, na verdade, nem vamos sentir muito. Se você aí estivesse usando o James Webb de forma científica e tivesse algum projeto com esse modo, aí sim você ia ter. Como eu falei no começo, né? O James Webb é um instrumento altamente complexo, opera em situações extremas, principalmente o Miri, que opera aí apenas 7 graus acima do zero absoluto. Ele está a 1 milhão e meio de quilômetros da Terra. Ele já teve, né? Não podemos esquecer, né? Do impacto ali do micrometeoróide num dos segmentos do seu espelho primário. Já teve tudo isso. E, muito provavelmente, durante esses 20 anos de trabalho, o James Webb vai apresentar vários problemas. É normal isso acontecer. Você vê aí o Hubble, quantos problemas ele já apresentou, quantos problemas foram resolvidos e tudo mais. Como eu falei, nós aqui, que apenas, vamos dizer assim, recebemos as notícias e as informações, nós não seremos afetados. Mas é algo aí pra gente ficar acompanhando de perto. E quando, né, o James Webb voltar à sua operação total, eu trago um vídeo aqui também informando. Porque aqui, desde o dia, né, que a gente começou, desde que a gente se entende por gente com o James Webb, a gente vem trazendo todas as informações. Então, não trago só notícias boas do James Webb, não. Tem notícias ruins também. Tem esse problema que tá acontecendo. E vamos esperar pela solução. Beleza? Esse, então, era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não na notícia. Se gostou do vídeo, deixa aquele tapa no dedão. Aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. 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 Obrigado.